Boa tarde, Ricardo. Queria saber que você, acho que nem o torcedor mais otimista da equipe do Sorocaba esperava uma atuação dessa hoje, da equipe do Jeque Forte Sala tão abaixo. Qual foi por isso que o mérito do Sorocaba em aproveitar esse momento de baixa da equipe do Jeque para fazer esse placar com elástico? Ah, primeiro eu acho que boa tarde a todos, né? Primeiro eu estou muito feliz com o desempenho da nossa equipe. Ah, desculpa. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu estou muito satisfeito, muito feliz com o desempenho da nossa equipe. A gente sabe que é uma semifinal do tamanho dessa. Duas equipes fortíssimas, jogadores de muita qualidade. Eu acho que a gente fez um jogo praticamente perfeito, principalmente na nossa parte ofensiva. Porque o nosso time é um time muito ofensivo, gosta de jogar, de buscar o gol o tempo todo. Mas a gente sabe que isso aí não está nada decidido. Como a gente fez aqui, o placar ninguém esperava, nem nós, nem ninguém. Foi uma coisa típica do esporte, que vai acontecer por muitos. Eu já tomei 10 quando eu jogava, 8, enfim. São coisas que acontecem uma vez ou outra. A gente sabe que isso aí, como eu conversei com meus atletas agora, isso é uma coisa que não vai acontecer mais. Do mesmo jeito que foi aqui, o Joinville pode ir lá com o elenco que tem, com o treinador que tem, reverter a situação. Está tudo em aberto ainda. Claro que a gente aumentou um pouco a nossa vantagem, mas esse resultado foi totalmente atípico. Não com o disco que tem as duas equipes, né? A tradição, a equipe individualmente, coletivamente do Joinville. Mas eu estou muito feliz, né? Agora é fazer uma boa viagem de retorno para a gente ter uma semana para recuperar bem os atletas, para o jogo decisivo, que aí realmente se decide lá em Sorocaba no próximo final de semana. Boa tarde. Como você fala, o jogo foi feito. E aí não precisa mudar nada o jogo lá diante do Jânio? Não, claro que precisa. Eu acho que a nossa equipe, a equipe do Joinville, são duas equipes que se conhecem muito, né? Como o Vander estuda a nossa equipe, a gente tenta estudar a equipe do Joinville. Hoje a gente foi mais feliz, a gente fez um jogo muito bom, né? As coisas encaixaram para a gente. E agora o Vander vai achar os pontos fortes, os pontos fracos da nossa equipe. E ao mesmo tempo a gente, né? Que a gente ganhou o jogo hoje, que a gente tem que melhorar. A gente tem que estar muito mais focado ainda. A responsabilidade agora aumentou, né? Porque a gente tem duas vantagens. Jogando em casa, a gente sabe que a gente conseguiu não perder a vantagem, que era o que eu falei para os atletas, né? Um jogo muito grande desse nível, né? Jogar aqui é muito complicado. Joinville é muito forte aqui. A gente sabe que a torcida empurra, né? Então o nosso time teve frieza, teve cabeça no lugar para a gente construir o placar. Claro que vai ser totalmente diferente lá. Pela GOM, eu falei pela grandeza das duas equipes, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter muito trabalho, uma semana intensa, trabalhar ainda mais para a gente conquistar essa vaga para a final. Eu acho que o ponto fraco do Joinville é difícil você analisar. Quando você analisa, como eu sempre falei para os atletas a semana inteira, né? Como você analisa o elenco de Joinville, Sorocaba, outros tantos elencos como Pato, Corinthians, são jogos muito iguais. Então alguns detalhes podem fazer a diferença. A equipe do Joinville é uma equipe muito intensa como a nossa, né? Gosta de agredir o homem da bola o tempo inteiro. E a gente montou uma situação para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade com a bola no primeiro momento do nosso ataque, né? E para tentar ludibriar essa primeira linha da defesa do Joinville, que é muito forte, como a nossa também é. O Joinville teve alguns momentos também que ludibriou na sua defesa. Quando a gente fez 2x0, o Diego teve duas, três chances ali que se podia mudar a situação do jogo. São jogadores de muita qualidade, né? São situações que você tenta, mas na hora do jogo, o jogador, a qualidade individual também vai resolver. E a gente, claro, num jogo desse tamanho, você abrir dois gols de vantagem, facilita um pouco a sua vida. Claro que você tem um pouco mais de espaço, a outra equipe se enerva um pouco, que é natural por jogar em casa. Mas como eu falei, eu acho que a gente conseguiu controlar bem, principalmente mentalmente, o jogo, né? A gente não conseguiu, a gente não saiu do jogo em nenhum momento. E a gente conseguiu fazer os gols ao natural, né? Mas como eu falei, num jogo desse tamanho aí, a gente tem que entrar dobrado, jogar melhor do que a gente jogou. Vocês vão falar, ah, não, mas a gente tem, porque a gente sabe que o Joinville é muito forte. Jogou isso lá no Corinthians, jogar lá no Parque São Jorge, a equipe do Joinville eliminou o Corinthians, né? Uma equipe que é muito difícil de jogar lá, então é uma equipe que está acostumada a jogar dentro ou fora, não vai sentir, como a nossa também. E eu tenho certeza que vai ser outra grande batalha. Oi, Pedro. Você foi um jogador de alto nível, né? E a gente sabe que quando os jogadores sofrem com esse tamanho, acabam mexendo com eles. Eu quero saber se você é um cara já entrei mordido nesse segundo jogo. E o que você vai passar com os seus jogadores, quando de repente não se complicar com um excesso de confiança? Não, o que eu passei lá, né? O que eu passei para eles. Eu tive várias experiências, assim, como você falou, como jogador. Teve uma... Eu estava aqui na Crona em 2012, na final da Supercopa, da semifinal da Liga. Eu não me recordo se foi na semifinal. A gente ganhou do Carlos Barbosa lá dentro de Barbosa. Veio aqui, perdeu de 5x1 e empatou na prorrogação. Então, como eu falo, a gente sabe, nossos jogadores são experientes, como os da Crona também. Ciso, Bruno, Leco, o Willian. Olha o elenco que tem a Crona, né? Jogadores, o Dieguinho, Xuxa. Então, assim, o que você vai esperar de um jogo dos jogadores desses? Eles vão dormir, vão ficar chateados, como se fosse ao contrário, nós também. E amanhã já é outro dia, outro jogo. Lá é uma vitória para eles. A gente joga por uma vantagem em dois jogos. Mas a gente não pode dormir com isso. São jogadores que estão acostumados a esse tipo de decisão. Jogando aqui, jogando lá, é diferente. Jogadores cascudos, né? Como eu falo. Nosso elenco é cascudo e Joinville também. Então, acho que a gente tem que comemorar a vitória hoje só. Só, né? Como eu falei, eles lá, uma coisa que aconteceu aí, um resultado atípico. A gente mereceu a vitória. Como Joinville vai crescer, vai lá e vai buscar a vitória também. Então, acho que a gente tem que ter cabeça no lugar. Saber que não está nada definido. Não é papo de treinador. Porque eu falo para os caras, eu tenho a mesma linguagem que os caras. Eu não fico inventando nada. Quem trabalha comigo me conhece. O esporte é assim. Vocês sabem disso. O elenco desses dois equipes aqui. Como a gente ganhou de sete aqui, o Joinville pode ir lá e eliminar a nossa. Então, nós temos que trabalhar dobrado, muito. O goleiro linha de Joinville é muito forte. Hoje a gente foi feliz de marcar, de neutralizar. E lá também a gente tem que concentrar, descansar os atletas para fazer mais uma grande batalha. Parabéns pela vitória. Ontem o Rodrigo falava que era importante o resultado da vitória aqui, para o Joinville ir lá e arrastar o jogo. Levar o Solocaba a ter que correr, para ele ter muito sujeito a arrastar. Vocês conseguiram isso? Conseguiram reverter as vantagens? Eu acho que a gente tenta. O que eu passo, o que eu vivi em muito tempo, como o Vander também, foi um ídolo, um amigo, um cara que a gente ganhou a competição com ele. O esporte está cada vez mais evoluindo. Tudo na vida, a gente vai mudando as situações. E a gente conseguiu montar esse ano. Eu trabalhei com 16 jogadores diferentes desde o ano passado, o primeiro ano que eu assumi. Então, a gente tem uma ideia de jogo, porque a gente tem que sempre ser agressivo e o cara tem que se inventar todo dia. Você pega o Leozinho, um jogador que eu peguei de uma peneira de 1.300 atletas, jogando uma semifinal de liga, um menino com 20 anos. Então, assim, você imagina a cabeça do atleta. Então, a gente tem que pôr na cabeça do atleta que a gente tem que conquistar todo dia, conquistar. Isso é a nossa realidade, é a competição com lealdade, como eu sempre prego, como eu sempre fiz na minha carreira. E buscar o melhor, né? O Leandro Lino, aí, são jogadores jovens, charuto. E você vê, do outro lado, jogadores como o Leco, também como o Machado, como tanto o Bruninho, tantos jogadores o Willian, por mais que seja campeão, jogador jovem ainda. Então, você vê esses meninos aí crescendo, então a gente tem que mostrar isso, né? Aí, aos outros lados, tem jogadores consagrados, como o Rodrigo, brigando por cada bola, o CISO, o Leco, que é um monstro. São situações que hoje a gente, a sorte sorriu um pouco mais, a gente foi um pouco mais competente. Mas a gente tenta passar isso pra eles. A gente tinha que vir aqui, mas a gente sabe que se a gente perdesse a vantagem, o Joinville com essa regra da competição, jogava por 10 minutos, né? Então, a gente já passou por ao contrário também, né? Quando a gente ganhou a Liga em 2014, o ano passado a gente passou isso aqui, perdemos o jogo, fomos felizes na prorrogação. Então, essa vantagem é muito importante, né? Você, com a qualidade da equipe do Joinville, você tem que chegar em casa, ganhar o jogo, pra ir pra uma prorrogação, você tem que fazer de força dobrada. Então, é isso que eu passei pra eles, né? Então, a gente jogar com a gente joga, com a intensidade, e tentar, no mínimo, a gente tentar não perder a vantagem pro jogo de casa, que lá em Sorocaba, como o Joinville é aqui também, a gente também consegue jogar, e jogar bem, e ser fortes também em casa. Cândido, pra finalizar, gostaria de que você falasse como foi o contrário para o Joinville hoje como treinador, porque você está captando o Joinville, e está captando o Marcos, e qual o preço da vitória pelo jogo da volta em Sorocaba? Pô, Renan, você é um cara que acompanhou aqui, trabalhou com a gente. Cara, eu sou muito feliz aqui, até que tem tantos amigos aqui ontem no hotel, uma cidade que recebeu muito bem minha família aqui, cara, fiquei dois anos, poderia ter ficado mais, né? Que aí teve o projeto do Brasil Quirim, enfim, aí fui convidado, mas eu tinha mais oportunidade de ter ficado aqui, uma cidade que minha esposa, minha família adora, o Guizão está aí, está sempre falando comigo, eu tenho muitos amigos aqui, então o Joinville me recebeu de braços abertos, sou muito grato, a gente bateu um papo com todos os amigos lá no hotel, é isso que fica, né? É isso que é o importante, o esporte agrega isso, nós somos o agregador de crianças, de todo mundo, a nossa mensagem é essa, né? Se a gente transmitir isso, que o esporte é ali dentro, depois a gente faz isso que vem de fora, também é muito importante. E o peso dessa vitória é grande, né? É um peso grande, como eu falei, você vir aqui ganhar do Joinville da forma que a gente ganhou, é uma vitória maiúscula, né? Mas a gente sabe que lá vai ser outro grande jogo, o Joinville pode ir lá e eliminar nós, a gente sabe que vai passar hoje, amanhã e todo mundo esquece, trabalha a semana inteira, o Vander é um treinador maravilhoso, tem um time fantástico na mão, e eu tenho certeza que vai ser mais uma grande batalha, mais um grande jogo, né? E a gente tem uma vantagem agora em dois tempos, né? Então a gente tem que tentar agora não perder a intensidade que a gente teve aqui para conseguir essa vaga na final, e eu tenho certeza que vai ser um grande jogo e quem passar é merecedor. Beleza, obrigado. Obrigado. Obrigado.